Eu não joguei com alguma vez assim? Não joguei ainda não, mano. Falei pra vocês, cara. Eu tô achando esse boneco meio... Meio ruim. Não sei como usar ele ainda, tá ligado? No competitivo, na ranked. Não vamos acreditar, não. Não acha que ele vai ser mais pra dom iniciador? Sim. É o que eu falei. Ele vai ser mais pra dom iniciador, mas o meta não tá pra isso agora, né? Não sei. Eu tenho a espalda. Just cause. Por favor. Meu ult é pronto. Não tem chance. Um mais favorito. Deixando-se, deixando-se, deixando-se. Deixando-se. Deixando-se, deixando-se. 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 Um inimigo restaura. Eu vou jogar. Deixando-se. Vou esperar a minha frente. Eu vou achar a minha frente. O último jogador estando-se. O que? O que? Você deveria correr! Vou tentar... Como você chegar lá tão rápido? Tchau, tchau!